A terceira edição da semana Marcas da Memória, Direitos Humanos, Mídia e Educação começa hoje e segue até quinta-feira na Unisul com diversos palestrantes. Para falar desta programação, a gente conversa agora com a professora Andréa D'Altoé que participa da organização do evento. Bom dia, professora. Bom dia, Rafael. Bom, hoje a programação abre com o professor Renan Quinalha, que é da USP, de São Paulo. Ele que é o palestrante da abertura, é isso? Bom dia. Sim, bom dia. Hoje nós começamos com o doutor Renan Quinalha, que vem de São Paulo. À tarde ele faz uma rodada de conversas no nosso programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem e à noite ele faz a abertura do evento com a palestra A Luta pelos Direitos Humanos da Ditadura à Democracia. Bom, a programação vai até quinta-feira. O que mais vocês estão organizando nessa edição? Sim. Hoje, amanhã e quarta-feira são três grandes palestras. Amanhã ela acontece com a professora doutora Cristina Ferraz Mussi, que é da área do jornalismo, com a palestra Mídia e Memória, as construções narrativas sobre a ditadura civil e militar brasileira. Na quarta-feira nós temos a palestra com a doutora Mariana Jofili, que é da UDESC, falando sobre a transição democrática e acesso a arquivos sensíveis. E no dia oito nós fechamos o evento com uma mesa redonda, formada por mim, outro professor do nosso programa em Ciências da Linguagem, o doutor Arthur, e o professor de Relações Internacionais, o Luciano Dauti. E hoje também, durante a tarde, acontece uma oficina pedagógica no Colégio Deon, porque o Marcas da Memória sempre realiza também atividades envolvendo a educação básica. Bom, como é que vocês pensam nessa programação, nos temas que precisam ser discutidos a cada ano, Andréia? Sim, a gente, o primeiro Marcas da Memória, a gente trabalhou com documentários e discussões após os documentários. No ano passado nós mesclamos com palestras e mesa redonda, e esse ano com palestras e mesa redonda novamente, e os temas vêm a partir das necessidades que vão surgindo a cada evento, das discussões que vão se tornando mais necessárias. E como esse evento é resultado das pesquisas que nós estamos fazendo, ele nasce justamente das pesquisas, as próprias pesquisas vão direcionando os temas, vão direcionando as pessoas que venham ser nossas parceiras para formar o evento. Bom, essa já é a terceira edição. No ano passado, no mês de abril, a gente estava, de certa maneira, no início daquele processo de impeachment, mas a crise política continua, né? Passado mais de um ano do problema. É um assunto que realmente precisa ser discutido com as pessoas, porque se relembrar a memória, se relembrar a história, para que a gente busque aí um país melhor? Sim, ele novamente acontece num contexto bastante importante, e faz com que essa discussão do passado nos ajude a pensar o hoje. Então, discutir a ditadura é discutir a democracia hoje. A nossa democracia, ainda que frágil, mas é necessário discuti-la e aprimorá-la. Ela ainda está em construção. Cada vez mais a gente vê que ela ainda está em construção. Ela não foi conquistada após o término da ditadura, né? Ela é um processo. E esse momento, de fato, pede um debate em torno dessa questão. Bom, inclusive, no momento que as pessoas falam em retorno de uma intervenção militar, de uma ditadura, e até mesmo na volta da monarquia. Existem hoje projetos no Senado se falando num referendo na volta da monarquia, que tem, até o momento, apoio popular. Na verdade, são questões que as pessoas precisam discutir para ter, talvez, mais conhecimento, para poder ter a sua opinião. Sim. Por isso é importante, esses movimentos que surgem, pedindo, por exemplo, a volta da ditadura, exigem essa discussão, não podem ser ignorados ou levados para o terreno do absurdo. É algo que está acontecendo, fala da insatisfação das pessoas, com a situação política do país, principalmente. Então, precisa de um debate em torno disso. Então, o evento, ele pretende oferecer também espaço para esse debate. Tanto é que a gente sempre prevê nas palestras o momento de perguntas, de discussão, de debate com os próprios palestrantes e conosco, né? Que estamos ali também. Bom, os eventos são abertos ao público, os locais deles são sempre o mesmo. André, hoje no Salão Nobre, abertura, os demais palestras também serão ali? Então, o evento é aberto a todo o público, os nossos alunos e a comunidade em geral. Hoje à noite acontece no Salão Nobre, todos os dias no Salão Nobre, com exceção de amanhã, que é no Espaço Integrado de Artes. Como a inscrição é feita no momento, realizada na hora, ela depende do número de lugares. Então, por exemplo, amanhã não há problema, porque o Espaço Integrado é bastante grande. Mas hoje, quarta e quinta-feira, quem tiver interesse na palestra precisa chegar mais cedo para garantir o seu lugar. Porque a partir do momento que preencheram os lugares, nós não temos mais vagas. Bom, e a organização, claro, parte aqui da Unisul, mas outras entidades, inclusive vários cursos estão integrados nessa organização, né? Sim, é um evento que congrega uma parceria grande. Nós temos a parceria com o próprio Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, temos a parceria com o programa de pós-graduação, os programas da Unisul vinculados ao governo federal, Parfor, PIBID, o Simpaete também está conosco, e os cursos de graduação, todas as licenciaturas, né? Relações Internacionais, Direito, Publicidade, Propaganda e Jornalismo e o curso de Psicologia. Bom, e só para finalizar, então, a programação também sempre de sete e meia da noite, tem alguma atividade que é durante a tarde? Sim, todas as atividades às sete e quinze da noite, né? Como eu falei, no Salão Nobre, amanhã apenas no Espaço Integrado, e hoje à tarde a oficina pedagógica, daí é com os alunos do Colégio Deon. Bom, nós conversamos aqui com a professora Andréa Datoé sobre a terceira semana Marcas da Memória, evento que começa hoje em Tubarão e vai até a próxima quinta-feira. Professora Andréa, muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigado e bom dia.